As melhores marcas e um grande estoque de jeans é aqui na Western, não é isso, Luciano? Antes de falar do jeans, quero falar do pau. Né, papai? Ganhou jaqueta da Leves, ganhou PR Cardano. Nossa, que chique! Ganhou calça da Leves. Olha a elegância. A maior variedade. E chapéu dá pra lana. E aqui a gente trata meio que nem esse, né, papai? Proca! Olha aqui, ó. Calça da Leves, da Leves. Sabia que a Leves tem mais de 100 anos, Astrid? 100 anos? Mais de 100 anos. Um jeans tradicional da Leves, da Leves, enfim. Rangler! A maior variedade de cor, dando risada até agora. Olha aqui, ó. Tem PR Cardano, tem lixo, tem neve. Isso é mais de 20 marcas, hein, crente? Astrid, eu tô até cansado. E calça a partir de 98 reais, viu? E do umbigo pra cima, veste o quê, Luciano? Vem do umbigo pra cima. Vem pra cá. Bora, vem. Vem pra cá. Olha aqui, Astrid, do umbigo pra cima. Olha aqui, acessório. Jaqueta de couro original, coro legítimo. 10 parcelas de 69 reais a partir de 10,69. 10,69. O que mais tem? A loja tem couro legítimo, bota, carteira, cinto. Olha aqui, camisa. Olha aqui, uma variedade. Camisa da Duda Lina, da PR Cardano, tem polo, tem esse pullover lindo aqui que falou que é do Dória, né? E tem pra mulher também, né? Tem pra mulher. Olha aqui, ó. Camisa aqui, ó, com brilho. Camisa da Duda Lina, bota montaria aqui, o legítimo em couro. E o estoque tá chegando aqui pra Barretos, Astrid. Segura, Pio. Quem for pra Barretos pode vir aqui, né, Astrid? Olha aqui, quantidade. Isso você só encontra, sabe onde? Na Oeste, na loja do Cavalo. A loja do Cavalo. E aí E aí E aí E aí